Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. O Oliverson e o Piero Quispe ficaram de fora da lista do Peru para a partida contra a Argentina. O Oliverson e o Piero Quispe não foram considerados por João Reynoso para o quarto jogo da seleção peruana pelas eliminatórias sul-americanas. A seleção peruana está afinando detalhes para o jogo contra a Argentina, na quarta jornada das eliminatórias sul-americanas. Nas últimas horas foram anunciados os cinco jogadores que ficaram de fora da lista bicolor para o confronto que terá lugar esta terça-feira no Estádio Nacional. O técnico João Reynoso não considerou o Piero Quispe, Universitario, Oliverson, Selkeborg e Ife, Fabrizio Roca, Sportboys, Gilmar Loura, Sporting Cristal e Miguel Araújo, Portland Invers, na lista. Quispe mais uma vez fica de fora da lista de Reynoso, já que não foi escalado para o duelo contra o Gil. Enquanto Sonne, desta vez, não recebeu autorização para ficar de olho na estreia na seleção peruana. Se não houvesse problemas, o Perú firmaria com Pedro Galeze, Luís Advincula, Anderson Santamaria, Luís Abrão, Nilson Leola, Wilier Cartagena, Iusimário Otum, Franco Zanelato, André Carrillo, Andi Paulo e Paulo Guerreiro. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Perú News hoje, siga-nos no Facebook e Instagram.